Nesse vídeo eu vou transformar uma ravina normal do Minecraft em uma ravina toda de ametista Vocês vão ver eu coletando blocos, recursos, reparando minhas ferramentas, tudo para esse projeto enorme Espero que vocês gostem desse vídeo E gente, se inscreve aí no canal para ter mais projetos desses Pois, olhando as estatísticas do canal, eu vi que poucas pessoas que veem os vídeos são inscritas Então se inscreve aí embaixo e bora pro vídeo Ei pessoas, beleza? Eu sou o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Top Chuva Caraca, começou a chover na hora que eu tô gravando, velho E gente, no último episódio a gente pegou esta maravilhosa Elytra Já mataram o dragão e aí eu corri atrás pra catar as minhas Elytras Consegui no total de 3 por enquanto, tô gravando esse vídeo meio que em sequência As outras duas, se não me engano, tão aqui? Não, tão em outro lugar ali Que eu vou dar pra outros membros da Irmandade ou pra quem precise, mano E gente, esse negócio da gente catar Elytra foi muito, muito bom, mano Porque agora a gente consegue fazer altos corres aí, indo pra lá, indo pra cá, catando item O bom também, gente, é que eu consegui muitas Shulker Shell Pra gente fazer Shulker Box Então eu já vou catar aqui, ó, colocar nossa senha aqui E entrar no esconderijo secreto do James Bond Vou pegar minha senha aqui de volta E eu vou na minha farm de madeira, catar umas madeirinhas, mano Porque eu tenho alguns assuntos pra resolver com madeiras Olha só, a gente tem aqui... Nossa, tudo isso, mano Olha o tanto de madeira que a gente... Nossa, já acabou Eu pensei que tinha mais É, galera, acabou as madeiras Ah, se eu não me engano, o LG falou que ele catou essas madeiras e colocou em algum lugar por aqui Deixa eu ver Não, 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 não Tá, não colocou em lugar nenhum, ele mentiu pra mim Mas tá, isso aqui já tá ótimo, gente Como vocês estão vendo no episódio de hoje, gente Hoje é o episódio da ravina, mano Hoje vamos construir uma ravina toda do bloco de ametista E, bom, a gente precisa de muita ametista, né Eu já catei um stack em alguns lugares E agora eu vou fazer muitas choker box Pelo menos o tanto que eu tenho aqui, ó E aí, agora a gente vai catar mais ametistas E eu vou guardar tudinho aqui na choker box E agora a gente tem muito espaço pra guardar todas essas coisas, mano Só que eu não vou precisar de tudo isso aí, não Então eu posso guardar algumas delas aqui, pelo menos Eu vou levar só umas duas pra gente catar esses itens Outra coisa que eu quero fazer com madeira É o seguinte, gente A gente tava aqui no episódio passado Tunando os villagers do Delete E aqui tá a farm de villagers dele E aqui eu tinha conseguido um villager com unbreaking E tem outros aqui com outras coisas Mas tem esses camaradas aqui que vendem esmeralda por graveto E a gente precisa de muita esmeralda pra conseguir mandem Desse cara aqui Cadê esse cara aqui? Desse camarada aqui, ó Vende mandem por 16 esmeraldas E eu preciso colocar mandem nas minhas ferramentas Porque a minha picareta, ela vai quebrar com certeza Se eu ficar catando as coisas sem reparar elas, né E eu já quero comprar mandem pra tudo, mano Quero comprar mandem pra minhas ferramentas Pra minha armadura e tal E eu também vou renomear as minhas armaduras Pelo menos o que der, né Se eu não me engano, eu só não vou poder colocar Talvez nessa picareta aqui Porque eu acho que ela já tá muito cara Vamos dar uma olhada no que a gente consegue fazer com essas ferramentas Mas bom, gente Agora o que a gente tem que fazer É basicamente transformar tudo isso aqui em madeira Transformar tudo isso aqui em stick E sair trocando aqui com os villagers Pra gente conseguir muita esmeralda Aí, galera, troquei com esses camaradas aqui E consegui um pack 43 de esmeraldas Tá ótimo Eu acho, né Porque eu não contei ainda Agora é só preciso pegar esses livrinhos aqui, ó Tem couro e papel aqui também Fazer mais livros a propósito E bora comprar manding desses caras aqui, ó Cadê o villager de manding? Acorda aí, rapaz Vamos trabalhar? Aqui, ele tá aqui, ó Vamos ver o quanto a gente consegue de manding Tá, consegui aqui quatro mandings Vai dar pra mim colocar na minha espada Também tem aqui na minha picareta Eu tenho outra picareta que tá guardada Machadinho Tá, vai faltar mais ou menos uns dois livrinhos a mais Então, agorinha eu volto com esses dois livros a mais Galera, olha o tanto de manding que eu catei aqui, véi E olha o tanto de esmeralda também, cara Esses villagers são muito, muito apelões Vamos encantar todos os nossos itens que precisam de manding aqui, ó Tem esse aqui, o peitoral Vai ter manding Calcinha vai ter manding A potinha vai ter manding A elatra já tem Capacete Nossa, o capacete tá recheado de encantamento, mano Minha espada boa A picareta já tem, agora que eu anotei Eu tinha encantado no outro vídeo Machadinho Pá E vai faltar o arco apenas Ah, mas eu não posso encantar porque ele tem infinite Verdade, eu acabei de esquecer isso aí Mas tá ótimo, gente Até sobrou uns encantamentos Mas, olha Todas as minhas ferramentas e equipamentos aqui Estão com manding Agora, se eu quiser, eu posso reparar todas elas E vai sobrar uns três Eu vou guardar esses três aqui Vou guardar esses esmeraldas e livros aqui também Caso eu queira fazer outra compra Cara, então o primeiro objetivo do vídeo já tá completíssimo, mano Conseguimos aqui reparar todas as nossas ferramentas Agora a gente só precisa, sei lá Ir lá na farm do Bruninho Catar um XPzinho E reparar todas essas ferramentas, mano E armaduras e tudo mais Pra gente começar a construir a nossa ravina 100% reparados Gente, reparei aqui Todas as minhas ferramentas estão como novinhas, mano Olha isso aqui Só não consegui no arco mesmo Porque agora que eu lembrei Se você tem infinidade no arco Você não pode colocar manding Então é É um problema isso aí Mas, infelizmente, vai ter que ser E eu vou ter que reparar meu arco com XP mesmo Então, nossas ferramentas já estão totalmente preparadas E eu tenho aqui duas Shulker Box Vamos voltar pra vila E ver onde que a gente consegue encontrar mais ametista Tá bom, gente Eu dei uma Shulker Box pro Deletinho Vou levar mais uma por via das dúvidas E agora, bora voltar Pra aquele lugar que a gente tava antes Que se vocês viram o episódio passado Vocês estão ligados Que eu catei muita ametista por lá Então, sobrou um pouquinho Vamos catar mais ametista E lotar essas Shulker Box Com bastante ametista Aquele bloco de turfa Porque vai muita coisa Pra gente preencher essa ravina Sério Tá legal, gente Ó, cheguei aqui E... Tá, nossa Vai ser difícil de mexer com isso aqui E tem até os bloquinhos de ferro que a gente tinha Vai ser meio difícil trabalhar com esse lugar, gente Porque ele tá debaixo d'água também, né Então, qualquer coisa que a gente quebrar fora desse bloco aqui, ó A gente vai inundar esse lugar todinho Então, bora catar o máximo que a gente conseguir aqui Desse bloco branco aqui também E desses outros blocos demais aqui Galera, tava saindo daquela mina lá E encontrei diamante de graça aqui, velho Só um também, né Mas ok Cara, é muito fácil de encontrar geodo no oceano, velho Olha isso aqui Já encontrei outro E vou cavar ele rapidão Inclusive, esse aqui eu tô querendo fazer diferente Eu vou cavar ele por cima, mano Aí eu cavando ele aqui por cima Eu consigo tirar mais blocos dele aqui de cima E como eu tenho respiração, vai ser fácil Daí eu vou cavando pra baixo depois Só uma atualização aqui pra vocês, gente Tava catando aí uns villagers E... Peguei loot na espada GG E vou precisar de quantos encantamentinhos pra isso aqui? Nove encantamentos pra gente ter passos profundos na botinha Botinha com passos profundos Espada com loot 3 Agora a gente tá completo E eu encantei ela com passos profundos, gente Porque a gente vai precisar andar muito na água, né E eu já tava sofrendo Catando umas geodos aí e tal E é chato pra caramba, velho Então a gente tem uma botinha aí com Mande, Depth Strider Tudo bonitão Agora a gente consegue andar na água E como eu tenho afinidade aquática no meu capacete Eu consigo quebrar as coisas debaixo d'água rápido Além da minha eficiência 5 Então, cara, eu tô quebrando muito de boas coisas E opa, tô vendo uma agulha aqui, ó Meio suspeito Ó, eu consigo andar aqui muito mais rápido agora, ó Tá bem mais diferenciado Mas aqui eu tenho certeza Isso, gente Bem escondidinho Mas encontramos Bora rapelar essa aqui também Tá, gente Chega aqui no nosso lugarzinho Onde vamos fazer essa reforma nessa ravina Muitas ametistas Tem bastante desses blocos aqui, ó Vou até colocar e liberar essa choker box Eu acho que isso aqui vai dar Se não der A gente, infelizmente, vai ter que pegar Um pouquinho mais em outros lugares Mas vamos ter fé que vai dar certo Tá, tem bastante esmeralda Bastante coisa aqui Então é, gente Esse é um dos maiores projetos que eu tô fazendo aqui no Minecraft Então, se você tá gostando aí do vídeo Deixa o like Que eu vou ter muito trabalho pra preencher toda essa ravina E se esse vídeo, o vídeo passado Chegar a 3 mil likes Que nem eu tinha dito Eu vou começar um projeto novo aqui no canal Aliás, aqui no TopCraft Vamos sair dele da irmandade E fazer uma outra coisa muito da hora Então, sem mais enrolação, gente Bora começar a preencher essa ravina todinha Com ametista Let's go! Atrás de mim agora Tá o resultado final Dessa ravina, mano Demorou muito tempo Pique de uns dois dias De eu fazendo isso aí Coletando bloco Caçando geodo E substituindo todos os blocos da ravina Então, se você vai gostar desse negócio Deixa o like Se inscreve no canal Vamos ver como ficou Esse resultado Essa aqui, gente É a visão De cima da ravina Olha só que demais E fica melhor Quando você olha aqui por dentro, mano Olha o tanto de cristalzinhos Que eu tive o trabalho de colocar Eu coloquei essa poça de água aqui Porque eu acho que combinou A água azulzinha Junto com a ametista roxinha E notem que ela ficou certinha Com o formato do geodo de ametista Tem essa partezinha aqui no meio Que é a partezinha preta A partezinha branca E por dentro aqui A parte de ametista todadinha, mano E, gente Agora eu quero fazer uma dinâmica especial com vocês Eu tava conversando com a Pui e com o Delete E eles falaram que essa ravina Parece um pouco Com a geração de geodo natural do Minecraft Será que eu consigo encontrar alguém E falar pra ele que é a nova atualização do Minecraft? Falar que o servidor atualizou E que aí A Mojang adicionou uma ravina desse tamanho aqui Ó, dá pra gente enganar umas pessoas aqui, ó Dá pra gente enganar, sei lá O Foca ou talvez a Sam Eu vou ver se eu consigo enganar a Sam, velho Ó, gente Pedi pra ela vir aqui pra essas coordenadas Vamos ver o que ela vai achar disso aqui Eu vou falar pra ela Que isso aqui foi uma nova adição E, na verdade Eu tinha colocado isso aqui, ó Que é a plaquinha falando da ametista Mas eu vou tirar isso aqui, mano Ah, não, não vou tirar, não Vai ser como se eu tivesse encontrado Uma paisagem natural Vamos ver se ela vem pra cá Alho Olá, Pedro Sam, e aí, mano Foca, e aí, velho Gente, vocês estão aqui online no servidor E eu queria mostrar pra vocês Uma descoberta que eu fiz aqui, mano Vocês estão vendo isso aqui? Uma estrutura mó estranha, né, mano? O que que tá acontecendo aqui, velho? Mas olha isso aqui por dentro, mano Mano, o que é isso? Não, não, pera Vélio, eu acho que eu encontrei Um geodo diametista No formato de uma ravina, mano Nossa, mas tem um cachoeirão Peraí, nós podemos quebrar isso aqui, velho Peraí, a gente vai ficar Não, não, peraí É uma paisagem natural, gente Calma lá, calma lá É uma paisagem natural Não vamos ser tão precipitados assim Isso aqui deve ser muito raro Só um mundo mapa, velho Cara, deve ser, mano Eu acho que é muito, muito raro Caralho, eu nunca vi, velho Como assim, mano? Eu nunca vi Por isso que eu pensei que ele estava fazendo construção Olha isso, mano Isso daqui certas que é bug, velho Eu acho que deve ter se misturado a geração da ravina Junto com a geração do geodo Nossa, que da hora Tipo, ver os três geodos, um do lado do outro Isso muito provavelmente nunca vai acontecer em outro mapa, mano Não, mas como? É só nessas tid, nossa, mas certeza Eu revelo pra vocês, mano Não é natural não, mano Eu que modifiquei essa ravina Ué? Pô, eu estava acreditando, Pedro Espera aí Ah, gente, eu encontrei uma ravina que eu falei assim Por que não transformar ela numa ravina diametista? Aí eu transformei É verdade, mano Por isso que eu não tenho aquele negócio lá do xizinho É, eu não tenho gerador de cristal Ah, eu enganei você Tipo, eu estava vendo, mas eu estava pensando Mano, mas o que é do xizinho? Eu nem aparei Eu não aparei Não, mano, eu acreditei real, velho Pô, vocês gostaram aí do resultado aí da ravina, gente? O que vocês acharam? Caraca, velho, ficou muito doido Vai de cima isso daqui, velho Já é chato de encontrar o jogo diametista Agora encontrar esses cristais foi a parte mais difícil, mano Não, mano Falar pra vocês Muito chato Ah, então quer dizer que a gente pode quebrar, né? Não, não, não Calma lá, calma lá Se tivesse o xizinho aí, o geradorzinho de cristal Beleza, podia ter, né? Se desse Se desse Se desse Ia ser uma mega farm diametista, mano Mas infelizmente não dava Ah, gente, valeu por aparecer aí, mano Desculpa por ter enganado vocês Mas foi só pra você Pra ver se Se tava legal a minha ravina E se vocês acreditariam Que foi uma estrutura gerada Pelo amor de Deus Caraca, que isso? Olha isso aqui, mano Isso aqui é Um jodão diametista Gerado numa ravina, mano Mano, que lugar legal, velho Caraca Isso aqui, velho Eu tava pesquisando É muito raro, velho Porque Quando você mistura A geração de uma ravina Junto com a geração de um geodo Ele meio que mistura as duas estruturas E completa um bloco do outro Mano, que legal, velho Você vai fazer um vídeo disso aqui, Pedro? Eu vou, mano, eu vou Olha o tanto de cristal aqui Que tem pra coletar, velho Tem muito, muito, muito cristal Caraca, brother Que irado Eu nem sabia que era possível Não, nem eu Aí eu depois falei Caraca, que isso, mano Aí depois eu fui pesquisar assim Lá no site Aí eu vi que era possível Por causa do bug dessa versão Tá te zoando Aí eu fui eu que construí isso aqui Ah, mentira Vem cá Ó Pra Pra minha defesa Não foi minha ideia te trollar, mano Falaram aí que você acreditaria Foca, filho da mãe Eu mutei aqui pra não rir, velho Gente, agora que a gente finalizou Esse projetinho aqui, mano A gente pode trabalhar em várias outras coisas Como, por exemplo As minhas lojas Que eu tô afim de fazer Passei todo esse projeto aqui pra frente Porque eu fiquei com muita vontade de fazer Quando eu pensei nele E também Se vocês gostarem muito Dessa ravina e tal Desse projeto aqui Eu posso fazer outras construções Com ametista Então imagina aqui em volta Ter várias árvores de ametista Umas casas de ametista Vila de ametista Com bioma de ametista Sei lá, velho Vai que vocês gostam da ideia E se vocês gostarem A gente embarca nesse projeto muito louco aí Mas isso fica por um próximo episódio, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é isso, gente Até o próximo vídeo E tchau Tchau